Um clarão de lua cheia Ilumina no aconchego Um rostinho angelical Sobre a cama de pelegos Menino de calças curtas Tens meu sangue e tudo enfim Pedacinho de minha vida Passa tua paz pra mim Voa, voa no infinito Te soltando na amplidão Indo muito além das nuvens Rodando tal qual peão Dorme, dorme, piazito Cara suja de guri Embalando no teu sonho O futuro que há de vi Dorme, dorme, piazito Cara suja de guri Embalando no teu sonho O futuro que há de vi Esperanças dentro da alma Nas cantigas de nina Na pureza do teu leito No dia que vai chegar Pensamento galopando Pela invernada da infância Caminho, caminho que não tem volta Como é doce ser criança Voa, voa, voa no infinito Te soltando na amplidão Indo muito além das nuvens Rodando tal qual peão Rodando tal qual peão Dorme, dorme, piazito Cara suja de guri Embalando no teu sonho O futuro que há de vi Dorme, dorme, piazito Cara suja de guri Embalando no teu sonho O futuro que há de vi Embalando no teu sonho Embalando no teu sonho Embalando no teu sonho O futuro que há de vi Semana no teu sonho Semana no teu sonho E o sou